Para arrombar uma loja de baterias. Isso foi na madrugada de hoje, no bairro de Tibiri, que fica em Santa Rita. De acordo com o proprietário da loja, os suspeitos levaram cerca de 50 baterias de diversas marcas. E o prejuízo foi de aproximadamente 30 mil reais. Nessa ação, eles usaram um carro modelo Fiat Uno branco. Os suspeitos conseguiram fugir e ainda não foram localizados. Mas aí, com relação a essa notícia, vale salientar que, hora ou outra, está acontecendo esse tipo de crime aqui na região metropolitana de João Pessoa. Já teve arrombamento assim em Bahia, já teve em Cabedelo, já teve aqui em João Pessoa e agora está acontecendo em Santa Rita. Então, tem gente que está interessado aí nessa carga de baterias. Pode ser o mesmo grupo e pode não ser. Mas, claro, é uma história que merece, sim, ser investigada pela polícia. Isso não vira moda, né? A gente sabe que essa gangue da Macharé, ela atacou por muito tempo em Campina Grande. Acabou virando, fazendo escola aí, quem sabe, para outros criminosos. E esse tipo de crime está acontecendo muito aqui na região metropolitana de João Pessoa. Nessa madrugada, foi lá em Santa Rita. E o comerciante, dono dessa loja aí, estima um prejuízo de 30 mil reais. Não é fácil, né? No momento desse da economia que o comerciante está lutando para se manter no mercado, chegar um bando desse, de madrugada, fazer essa bagunça e dar esse prejuízo. Bora torcer aí para que a polícia faça a investigação e consiga ter informações que levem a esses criminosos. E um homem foi raptado por bandidos.